Música O torcedor do Manchester City agita E a bola está rolando no Etihad Stadium, você vem com a gente Na década de 90, Ronald Koeman foi um zagueiraço E Pepe Guardiola um grande volante Coloca na frente Gabriel Jesus Vendes foi ali pro carrinho, a bola é silva Ela chega no agüero, acredita que pela direita Gabriel Jesus Breca tá cara a cara com o Vendes, deu umas pedaladas Chegou no exercício Davi Silva Mais a proteção, tocou de primeira Gabriel Jesus, ajeitando no Walker Batalha, vamos juntos, não deixe de participar Gabriel Jesus se apresentou, girou o corpo, enfiada ele busca Passa Jesus e acompanha No drible, na finta, Gabriel Jesus tenta arrumar o espaço Acabou passando no vazio o Otamendi, olha a sobra Do meio da rua, finalização Subiu demais o chute de pé direito do Gabriel Jesus Ele fica ali se desculpando Lunei, na largada do campeonato atual Não vencia a partida de estreia Grande artilheiro Sérgio Agüero Começando mais uma temporada pelo City Marcou na estreia do time Preto no branco, não assinou ainda E o Messi faz o seu último ano do velho contrato Com o seu treinador, digamos assim, ideal Aquele que fez para que ele jogasse como nunca Um novo desafio O olhar atento do português do Manchester United Começou muito bem com duas goleadas Tocou na bola o Stones Gabriel Jesus tenta limpar Conseguiu Ataque do Everton, vem o Hallgate Calvert-Leon, em condição legal Deixou o zagueiro no chão Runei de primeira Gol Runei É do Everton Com um sabor muito especial Para calar o Etihad Stadium A bobagem do Sané Três zagueiros preocupados com o confusamento Vamos lá Vem o City para a resposta Gabriel Jesus soltou mais atrás De Bruyne De Bruyne colocou na frente Gabriel Jesus se estica A bola passa Torcedor do Manchester City Chega a reclamar de pênalti Tem uma disputa ali Braço com braço ele O Kines Silva rolou Agüero dentro da área Meteu o levantamento Gabriel Jesus do peito para o chão O chute Hickford para fazer a defesa Fica agitado Fica bom Vai falar sobre muitos assuntos Inclusive, claro A demissão do técnico Milton Mendes Agora fica rolando ali no chão O Gabriel Jesus Com um homem a menos Acabou 1 a 0 para o Everton Surgem vaias Claro ao Bob Medley A chegada do Sterling E sai o Gabriel Jesus E sai o Gabriel Jesus